Então, de 129 mil em Paris, a Berlim 518 mil, São Paulo 200 mil. Como aqui a gente tem a única do Brasil São Paulo, então eu queria usar isso aqui só para fazer uma reflexão mais no plano local. Essa aqui é a publicação no blog da nova licitação da ponte. Não precisa ler, a letra está muito pequena mesmo, mas eu só quis destacar que ela foi anunciada na nova licitação, que ganhou, acho que a OAS, não foi? A substituição da Constran, em 150 milhões. 150 milhões, então, que eu só quis fazer uma conta simples, não estou falando que a gente vai substituir a ponte por ciclovia, porque a gente teria que fazer primeiro pavimentar o mar para transformar em ciclovia, não é isso que estou falando. Mas o custo dela daria para fazer os 750 quilômetros de ciclovia, considerando o custo de São Paulo a 200 mil reais o quilômetro. Só pegar os 150 milhões, dividir por 200 mil por quilômetro. Isso significa o quê? Vamos fazer a comparação aqui com o que Germano apresentou, fizeram o plano de 37 quilômetros. 35 quilômetros, 35 quilômetros a 200 mil dá 7 milhões. Então, com 7 milhões de reais a 200 mil por quilômetro, a gente faria esses 35 quilômetros que foram previstos nesse projeto. Que ele dá conta, é claro, que ele vai ter suas especificidades, como você falou, na Princesa Abreu, precisa ver o que está no custo dos 200 mil reais por quilômetro. Se está previsto o custo de urbanização, enfim, eu acho que tem uma série de adaptações que têm que ser feitas. Mas é uma reflexão, quer dizer, e aí significa toda a opção que o poder público deve ter. Falar que a ponte em si vai resolver algum problema de mobilidade, a gente sabe que nunca, não, como em São Paulo conhece bem, foram criadas mais quatro faixas na marginal Tietê, quatro faixas de cada lado, para aumentar a fluidez no trânsito na marginal Tietê. Ela funcionou durante seis meses com fluidez. Depois de seis meses, estava tudo adaptado novamente e tudo ocupado por carro. Então não aumenta a velocidade, não aumenta nada. Só melhorou agora com a redução da velocidade. Estranho, mas reduz a velocidade máxima para 50 quilômetros, 70 quilômetros, algumas vias. Isso melhora, reduz o acidente de trânsito e melhora a velocidade, porque as pessoas têm menos expectativa de parar em alta velocidade e segue. Então isso é comprovado que menor velocidade de limite aumenta o fluxo. Isso está comprovado que melhora a velocidade. E é o caso de São Paulo que está sendo feito lá. Então é uma reflexão sobre isso. Esse mapa aqui, em pior condições do que a Germano já apresentou, coloca aqui os grandes eixos de circulação de transporte coletivo. Um acompanhando a orla e a outra ligação que vai até a divisa aqui, depois do Salobrinho e tal, a divisa com Itabuna. Então essa linearidade que está colocada, e a topografia, a gente sabe que Itabuna está na cota mais ou menos 100. Então isso significa que a facilidade de deslocamento por bicicleta é muito grande. Mesmo que, é óbvio, quem faz essa ligação com Itabuna está fazendo por meio de... São quase atletas, ou se não atletas, que podem fazer isso constantemente, porque há uma velocidade estimada de 25 quilômetros por hora, que é o do ciclista, essa é a velocidade média que tem 25. Então você sabe que é possível viabilizar em alguns trechos, em outros trechos não, mas alguns trechos são muito factíveis, como já foi apresentado no estudo que eles articularam. Faltam algumas coisas que são muito viáveis, porque é evidente que a gente tem muitos trechos planos, nós temos algumas elevações, por exemplo, para se chegar no Conquista. E para que você possa viabilizar que tenha uma locomoção também na vertical, ora, já tem várias soluções no mundo. Eu não quis colocar uma foto aqui, mas você tem Medellín, por exemplo. Não precisou usar o que usou no Morro do Alemão, que é o teleférico. Lá tem escadas rolante, suficientemente para funcionar, tem resistência e construção suficiente para funcionar ao ar livre, não precisa nem de cobertura, escadas rolantes subindo o morro. Então você pode transformar a caminhada, o passeio a pé, todo o fluxo de pedestres que tem no Alto da Conquista, por exemplo, que também tem um platô de circulação, e que em algum momento vai para uma escada rolante, em duas ou três em alguns lugares, e desce como, por exemplo, faria uma ligação na Princesa Isabel, em trechos muito elevados, com uma escada rolante, em que as pessoas descem para a ciclovia que faria a Princesa Isabel. E a custos, obviamente, muito menores do que custos mais... sistemas muito mais complexos e de grande manutenção e tal, e seguros, seguros que podem ter. Então, essa compreensão eu acho que a gente tem que ter. Voltando, então, para o texto, eu acho que eu chovi muito no molhado, porque eu acredito que essas pessoas que estão aqui, elas um pouco entendem a questão da bicicleta, acho que tem essa discussão já, a importância do transporte coletivo, a integração dos modais, e a necessidade de a gente trabalhar isso em termos de um plano. Eu acho que eu pensei um pouco nesse, que era um pouco essa nossa discussão. E queria reforçar todo o esforço desse grupo que está discutindo, tendo como parceiro o programa Cidades Sustentáveis. E é aí que eu passo adiante. Eu acho que fazer uma avaliação sobre a necessidade de transporte coletivo e os transportes não motorizados, para mim, já é futuro. Se alguém falar que não é isso, eu gostaria de discutir muito. Quer dizer, alguém falar hoje que não é isso, são os 3% que não veem o aquecimento global. Então, mas não tem nenhum problema, se discute. Só que qual é o próximo passo? O próximo passo, ao meu ver, é você trabalhar com ferramentas, instrumentos que você, de fato, vai começar a qualificar para ter projetos completos. Então, para que eles pudessem fazer esses estudos em relação ao sistema de ciclovias e ao sistema aquaviário, eles fizeram 3 mil entrevistas, não foi? Que você estava colocando. Então, a defesa que se faça, seriamente, estou vendo aqui o Chico, eu sei que é candidato a vereador, não reparei se tinha outro companheiro aqui que é também. Daí o Silano. Então, é uma provocação a vocês. Quer dizer, eu acho que nós temos muitos parceiros que podem fazer isso, da sociedade civil, temos as universidades aqui, a UESC com grande tradição, em relação a conhecer as cidades e intervirem com projetos, propostas. Nós estamos só chegando agora, então, não temos tradição, e são muitas pessoas vindas de fora, mas tenho certeza que podem colaborar nesse sentido. Aqui, na divisão modal, então, aqui é o Programa Cidades Sustentáveis. Então, é claro que eu vou vir aqui para uma conversa, um debate, eu vou ver se tem alguma coisa já pronta. E não tem. Então, no Programa Cidades Sustentáveis, que deveria ser tocado pela prefeitura, então, você tem, aqui são vários títulos de indicadores, no caso, eu cliquei Divisão Modal, Município e Lhéus. Então, o indicador, para quem não trabalhou com isso aqui, então, para você ver que nível está seu município, você escolhe alguma, pelo programa, coloca alguma referência. Então, a referência de melhor característica, melhor indicador de divisão modal, de integração modal, é, coloca aqui, o índice da cidade de Copenhague. Então, é uma referência que você tem aqui, em que 80% dos deslocamentos é feito a pé. Então, veja que isso é uma referência, para quem quiser trabalhar com o Programa Cidades Sustentáveis, vai saber que há um consenso global em relação a o que é, de fato, uma modalidade de mobilidade urbana, de fato avançada para todo o planeta. Isso, então, é isso que eu queria trazer. Quer dizer, eu acho que eu endosso esse exercício que estão fazendo, acho que é muito importante. e aí, eu sei que tem um debate todo, mas é o compromisso que a gente está trazendo de tentar ajudar nisso, e ajudar também os colegas, que espero que, com esse interesse todo, espero que vocês sejam destacados como vereadores da cidade, que possam cobrar esse compromisso da cidade, de fato fazer estudos, levantamentos, e que não comece pelo fim. Eu comecei pelo fim dizendo assim, é inviável, é um pesadelo o carro. Antes de a gente falar que é inviável, realmente que não tem saída com o automóvel particular, transporte individual, a gente tem que complementar esses estudos, tem que fazer esses levantamentos, indicar exatamente como um indicador que você perguntava no começo, tem mais propósito de indicadores? Não, estudo, programa, está bom. Se falar assim, eles não colocaram ali pesquisa, origem e destino. Como engenheiro de trânsito, você pode falar, não, pesquisa, origem e destino, é o que vai identificar realmente os fluxos e tal. Mas a gente já sabe de algumas coisas, os técnicos que estão envolvidos com isso sabem que do nosso Arado Vitória, até aqui, no TPI, demoraria 26 minutos de bicicleta. Quem faz isso? Põe no Google Maps. Aí tem, isso significa que, bom, então, não precisa fazer estudo, não precisa levantar indicador, está tudo, o Google Maps já resolve se você vai ter melhor circulação, não. Eu acho que tem hoje um conhecimento técnico que pode ser levantado, acho que tem um engajamento da população, e a gente tem que ter isso como o fator principal. E depois, é claro, que não é vir de cima para baixo, tecnicamente falar, vou transformar a Princesa Isabel numa mão única, e vocês vão ter que dar a volta na cidade inteira para poder chegar na sua casa. Mas isso significa um elemento que você colocou, que eu concordo perfeitamente, que é de participação. E aí o planejamento participativo, ele entra complementando toda essa parte de levantamentos técnicos, e é o que a gente tem que fazer. Porque também, se a gente fizer de gabinetes, de pranchetas, de computadores, no AutoCAD fazendo o projeto, isso também não basta. Tem que ter com a participação e a comunidade concordando com o que a gente está fazendo, com o que a gente está propondo para a cidade. Obrigado novamente pela chance de estar aqui. Nós agradecemos. Obrigado.